Oi, é a nossa, vai para o Brasil, quase o nome, é para o Brasil. Tudo bem. O Brasil tem que irá o primeiro do Brasil. O Brasil tem que irá o primeiro do Brasil. O Brasil tem que irá o primeiro do Brasil. O Brasil tem que irá o primeiro do Brasil. O Brasil tem que irá o primeiro do Brasil. É o primeiro do Brasil. Bora lá, bora lá, arranca as cortinas, balança, boiada, pitú, manilho e brasileiro, com o Velfi, canal Ford e prefeita, Rosal Bacialini. Deputada Isuda, vereador parlamentar João Viquinho, patrocinando a verba. Marcinho Lelê, trabalhamos também, nome da terceira. Vai, Marcinho, a Dilma de Juazinho do norte do Bacil, Silomão. Vai, Marcinho. Vamos aí. Aí, o senhor lá vai falando, vai Marcinho Lelê. Ele chama para o bíblio da mão direita, pode dizer, é de vida. Vai, valeu. O bíblio da mãe, o bíblio da mãe, o bíblio da mãe, o bíblio da mãe, o bíblio da mãe. Com o bíblio da mãe, o bíblio da mãe, a mãe. É assim, é assim.